O Juruáia na web está aqui para trazer a grande novidade da cidade para você, internauta. Este ano a Fenejú tem muitas novidades. Estou com o presidente da Ciju aqui, com a Dedé, o presidente da Câmara das Mulheres. Vamos saber direitinho o que vem por aí, o que você vai conferir aqui em Juruáia. Tânia, muita expectativa. Como está a programação da Fenejú este ano? Com certeza. Este ano a gente bateu o recorde novamente de venda de estandes. Estamos com 70 estandes vendidos e a gente está com uma expectativa de um público de 30 mil pessoas. Este ano a novidade é os estandes todos em MDF. Então a feira está mais bonita ainda do que ano passado, já estava linda. Este ano ela está mais bonita. A gente tem programação todos os dias. A abertura oficial é no dia 30, numa quinta-feira. No dia 30 do 4 e às 11 horas a gente terá a abertura solene e logo após o desfile de abertura também. Aberta ao público. Exatamente, aberta ao público. E todos os dias a gente tem desfile ao meio-dia e às 15 horas. E palestra às 10 horas da manhã e às 14 horas da tarde todos os dias, aberta também ao público. Há pré-inscrição para as palestras? Sim, pode escrever pelo telefone da Siju ou pelo site, ou então na hora do credenciamento também, se ainda tiver vaga, você pode fazer a inscrição na hora. Bom não deixar para a última hora. Com certeza, porque ano passado a gente teve um público recorde, então a gente acredita que este ano também vai ser muito positivo e melhor não arriscar. Tem algum tema aí que a gente já pode adiantar para um internauta? Tem, a Felinju traz para este ano o tema Os Quatro Elementos. E a gente está preparando uma feira muito bonita, voltado também para essa consciência de conservar o nosso planeta. E tem muita coisa bonita e muita novidade para este ano, vocês vão adorar. Ok, obrigada. E nós estamos aqui com a Dedéu, que é uma empresária e é também presidente da Câmara Mulher. Dedéu, quais as expectativas como empresária, comercialização, novidades? É, o mercado de moda íntima é um mercado sempre up, está sempre para cima, porque deixa a mulherada para cima. Como que são as expectativas aí de negócio? Com certeza, as expectativas são muito positivas, né, como a gente vem falando, né, Tânia? Esse feriado é um feriado privilegiado, né, que é um feriado que é o feriado na sexta. Então o pessoal vem todo para o interior. Já tem alguns anos, né, Tânia, que nós não temos um feriado tão bom assim, que o pessoal emenda o feriado e vem para Minas e vem para Juruáia. Então esse é um feriado de negócios para as mulheres colocarem aí o calendário, os lançamentos em dia. De muitos negócios e como mesmo o país estando passando pelo momento que está, Juruáia continua na contramão da crise e os nossos resultados de janeiro e fevereiro estão ótimos. Então impossível o maio não ser um resultado positivo. É, esse primeiro contato vocês já fizeram com os primeiros revendedores, com os representantes, com os compradores. Como que foi essa recepção já para os lançamentos? Como que está a expectativa dos parceiros de vocês fora do Juruáia? Ah, muito positiva. Tanto dos compradores, né, dos clientes como dos nossos fornecedores. Mas nós já estamos divulgando em redes sociais, em vários canais já. Então é isso, internauta, não dá para antecipar nada, elas só falam em sucesso, mas os segredos aqui das lojas em Juruáia são guardadas sete chaves. Você tem que vir conferir na Feneju, que é no próximo feriado. E não deixe de aproveitar e coloque na sua agenda. Música